E aí galera, beleza? Eu sou o Felipe Estival, dono do Sítio das Galinhas E hoje eu vou estar gravando pra vocês o quadro Mostrando a Criação É muito pedido do Luiz, então bora lá galera Então bora lá galera, agora eu vou filmar pra vocês aqui por fora o galinheiro Vou dar uma mostradinha assim mais ou menos por aqui Como é que é, né? Depois de noite nós colocamos a lona, né? E aqui a entrada Nossa salinha onde nós guardamos ração, vassoura Temos as ferramentas, esqueci de acender a luz pra vocês A chocadeira, os ovos Aqui temos alguns pintinhos, os mais novinhos, mais fraquinhos Essa primeira baia ela é um pouco maior Porque essa aqui foi destinada pra outras coisas, né? Pra frangos Aqui nós temos alguns franguinhos brama pra venda Pera aí que não tá focando Alguns franguinhos brama pra venda, né? Bora lá pra próxima baia Aqui nós temos uma baia de caipiras Uns caipiras bem bonitos Olha a coloração daquela azul ali atrás Deixa eu se consigo focar Bora pra próxima Aqui nessa baia nós temos as nossas matrizes pro ano que vem Tem brama, lemon, pertiz e barrado Lá no nosso Instagram eu vou estar postando mais fotos pra vocês sobre eles Lá vai ter atualização direto pra vocês sobre esses frangos, né? Bora pra próxima baia Nessa baia nós temos alguns caipiras junto com o nosso casal de sedosas Sedosas Essa sedosa ela tá choca Tá bem bonita E alguns caipiras mais novinhos que estão com ele Porque eles não são bravos, né? Bora pra próxima baia Aqui nessa baia nós temos pintinhos de tudo que é tipo Temos sedozinhas Caipiras Bramas Ameralcanas Caipiras Temos também um fênix Então bora pra próxima baia, galera Aqui nós temos a nossa baia dos caipiras Tem caipira, carijó e uma galinha marrom Um casalzinho Os bichos são bem bonitos mesmo São bem pesados, só parece ser magro Mas são bem gordinhos os galos Não deixa eu gravar o vídeo Toda hora que eu chego eles cantam Aqui nós temos uma baia do fênix Fênix dourado A mãe lá está com A mãe lá está com alguns pintinhos E esse galo da Nah não deixa eu gravar Aqui nós temos Aqui nós temos a baia dos nossos bramas A cor deles não é A cor deles não é definida Eles são Mestiços de azuis São bem mansos E esses bichos não deixam eu gravar Bicho danado As costas dela estão machucadas por causa do galo O galo é muito pesado Olha, já está fugindo aqui Aqui nós temos Aqui nós temos o nosso casalzinho de Sebrae de Prata Deixa eu conseguir focar melhor para vocês Nosso casalzinho de Sebrae de Prata Bebedouros são todos automáticos, tá galera? Galo bem gueludo Aqui nós temos os nossos bramas Splash A galinha e o galo é light Estou fazendo um projeto de Splash Os pintinhos nascem em Splash mesmo Então eu tenho ovos deles Se alguém quiser Ovos desse projeto Esse galo é bem brabo Nem vou entrar ali Ele é bem brabo mesmo Aqui nós temos mais fênix Fênix Eu não vou continuar com o fênix na criação Temos uma galinha aqui Ela está chocando ovos de fazão Deixa eu pegar aqui para o fênix Até agora nada de nascer Foca Aqui nós temos nosso codarninha chinesa Temos só um Ele é um machinho, galera Então Se alguém souber de algum De ovinhos para vender dele Me avise E essa é a criação, galera Ano que vem nós temos muitos projetos Para o ano que vem nós vamos ter muitos projetos de Raças novas Nós vamos ter cores novas de Brahma, galera Nós vamos ter muitos ovos disponíveis Pintinhos para Curitiba e região Nós vamos estar visitando o Luiz lá Nosso professor Nós vamos estar visitando o Márcio Que é o criador lá de Santa Catarina Do topete de ouro, galera Isso aí, galera Se você gostou do vídeo Deixa o like aí, beleza? Até a próxima, galera Tchau 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 Tchau